Para nós é sempre um motivo de muita alegria poder estar aqui na Casa de Glacos e juntos a gente poder refletir um pouco sobre os ensinamentos de Jesus. Então a gente agradece mais uma vez pela oportunidade, agradecemos a Casa de Glacos, agradecemos a vocês por estarem aqui e aos bons espíritos que nos acompanham, que também estão aqui ao nosso lado, embora a gente não possa vê-los, nós podemos senti-los. Então, antes de a gente iniciar propriamente o tema, gostaria de lembrar aqui que a Casa Espírita é um templo sagrado. Aqui é um local onde quando nós adentramos, nós já conseguimos sentir as vibrações positivas que vão afetar os nossos corpos físicos e espirituais. Então, todos nós que aqui estamos, deveríamos ou devemos, nesta hora, nos concentrarmos o mais que a gente conseguir para que nós possamos receber esses elementos curadores, esses benefícios que vêm do alto. Então, por isso, é importante que a gente silencie os nossos corações, que a gente silencie os nossos pensamentos e até mesmo as nossas palavras. Porque, no silêncio, nós encontramos essa reconexão com o Pai. Como disse nossa irmã no início aqui, respira fundo, se estiver difícil aí, dá uma relaxada na cadeira, se for preciso, até abre os braços, dá uma espreguiçada, porque assim nós conseguimos acalmar os nossos corações e receber as energias positivas que nos esperam a todos. E uma notícia boa também é que os espíritos, eles vão passando aí nas cadeirinhas aí e distribuindo essas energias. Então, nesse momento, você já pode estar recebendo, fique receptivo a isso. Então, o tema proposto para hoje é o jugo leve. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Então, nós vamos ler a passagem, que é bem pequenininha, e que diz o seguinte. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavras de Jesus. Essa passagem, ela é muito interessante, porque é o momento em que Jesus dá a nós uma das mais belas expressões de afeto, de acolhimento e de consolo para as nossas vidas. Naquela época, nós não podemos esquecer que os judeus estavam sob o jugo, sob o domínio dos romanos. Eles não tinham a liberdade de fazer o que quisessem, porque existia o Império Romano, os exércitos, os reis daquela região, aqueles que eram os governadores, que estavam subjulgando aquelas pessoas, determinando que elas pagassem impostos para o Império Romano, determinando que as leis deles seguissem também as leis romanas, a cultura deles e etc., tudo isso fazia com que os judeus tivessem uma certa ojeriza ao Romano, uma certa falta de respeito em relação àquilo que era determinado pelo Império Romano. Então, Jesus fala, Vinde a mim todos vós que estáis sofrendo e oprimidos, todos vós que estáis cansados, porque o meu jugo, ou seja, o meu domínio, é suave, a minha lei é leve. Então, nós vamos entender que a palavra jugo, é J-U-G-O, não é de julgamento, não é do jugo com ele, é jugo como domínio. O jugo, na verdade, é aquele madeiro que é colocado sobre o carro, sobre os bois, para puxar o carro de boi. É aquela madeira que é colocada muitas vezes nos ombros das pessoas para elas carregarem duas latas na mão. Coloca uma madeira aqui, põe uma lata aqui de um lado e do outro do outro. Então, essa madeira, ou na figura de linguagem que nós temos que analisar e extrair o espírito da letra do Evangelho, na verdade, é a lei divina. A que todos nós estamos submetidos. Todos nós estamos submetidos às leis eternas e imutáveis de Deus. E é interessante, porque quando a gente começa a aprender sobre essa lei, aí a gente vai voltar um pouquinho a 3.500 anos, mais ou menos, atrás, quando Moisés começa a conversar com uma sarja que pegava fogo. Vocês lembram dessa história? Lá nos 10 mandamentos? Lá no início da Bíblia, Moisés, nem tão no início assim, um pouco mais adiante, Moisés conversava com uma árvore. Essa árvore pegava fogo e falava coisas para ele. E falava o que ia acontecer, e falava das pragas que seriam lançadas no Egito para que o povo judeu fosse libertado. E uma hora, Moisés vai e pergunta para essa árvore, e fala assim, mas espera aí, quem que eu vou falar que você é para o meu povo? Quem que eu vou dizer que é você que está dando ordens para nós? Aí a árvore responde para ele, você vai falar que eu sou, te enviou. Eu sou está falando para você. Então, depois de dois mil anos, nós vamos ver Jesus repetindo várias e várias vezes, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Jesus, em vários momentos, diz eu sou, dando-nos a entender que desde o início da nossa trajetória evolutiva, ele já nos acompanha. Aliás, lá no livro A Caminho da Luz, já é relatado para nós que quando um do sol que alimenta o nosso sistema solar, se desprenderam várias bolas de fogo, e essas bolas de fogo são hoje os planetas que giram no nosso sistema solar, uma dessas bolas de fogo, quando se desprendeu para formar o planeta Terra, Jesus já era aquele que recebeu do Pai a responsabilidade de tracejar todas as linhas evolutivas do nosso planeta. Imagina, a beleza do Mestre e a grandeza do seu Espírito recebeu um planeta inteiro para tracejar todas as formas de vida, desde as formiguinhas que a gente vê ao chão, até os mares, as montanhas foram planejadas, construídas, cocriadas com as mãos de Jesus. Mais ou menos, segundo André Luiz, há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. Nós, como seres humanos, chegamos na Terra, segundo alguns pesquisadores, há cerca de 200 a 250 mil anos atrás. Antes de nós, a Terra já teve inúmeras formas de vida, inclusive formas de vida diferentes das que nós hoje habitamos, esses corpos físicos que a gente se vê todo dia. Então, quando a gente percebe a grandeza de Jesus e vai entender que se ele criou todas as formas de vida, se ele foi com o seu amor, com a sua capacidade de conhecimento de todas as ciências que existem e com a ajuda dos engenheiros siderais, criou as plantas, criou os animais, criou os mares, as montanhas, criou o clima, tudo que a gente vê foi obra dele e dos seus prepostos, nós vamos entender que quando ele nos diz vinde a mim todos vós que estáis sofrendo e sobrecarregados, é porque ele é o dispensador de todas as bênçãos divinas. Ele é realmente capaz de nos transformar as nossas vidas. Ele realmente é aquele que tem a possibilidade de nos consolar nas nossas dores. E aí é interessante também que Jesus fala e eu vos aliviarei. É isso? E a gente pensa assim muitas vezes, ah, eu vou lá, vou orar, vou pedir a bênção, mas eu quero a cura para os meus problemas. Eu quero que meus problemas sejam resolvidos, seja na casa espírita, seja na igreja, seja lá na igreja evangélica, aonde for que a gente busque, nós queremos ter os nossos problemas resolvidos. nós queremos alguma solução para as nossas dores. Jesus nos promete alívio, não nos promete retirar as nossas dores. Por quê? Porque as nossas dores muitas vezes são os elementos para a nossa cura. então, por vezes nós podemos sim ter um alívio nas nossas dores e até mesmo a cura das nossas doenças, por merecimento, por ser chegado o momento que a gente pode realmente ser curado. Jesus curou várias pessoas e muitas delas depois adoeceram de novo. Por quê? Porque não se curaram espiritualmente. E como o evangelho tem uma atemporalidade, ele é eterno, ele serviu para os ensinamentos serviram para dois mil anos atrás, como eles servem para hoje e servirão para daqui dez mil anos para as nossas vidas, é muito interessante nesse momento que nós estamos vivendo aqui no planeta que a gente busque Jesus para o alívio das nossas dores. Quantas vezes a gente deixa de fazer uma oração, quantas vezes a gente se irrita com as pessoas, a gente se desequilibra no nosso trabalho, a gente se desequilibra no nosso lar, porque nós não nos aquietamos, porque nós ainda orgulhosos, achando que somos donos da verdade, que não precisamos da ajuda dos outros e etc., o nosso orgulho, a nossa veidade, cria como se fosse uma catarata nos nossos olhos, como se fosse um véu que tampasse as nossas mentes e nós não nos abrimos à ajuda da espiritualidade amiga através das bênçãos de Jesus. Então, esse alívio que é prometido por Jesus é necessário para que a gente tenha o alívio que a gente vá até Ele. Ele está nos chamando, vinde a mim. Não é que Jesus não possa vir até nós, Jesus vem até nós, constantemente Ele está conosco, mas o vinde a mim é seguir os meus passos, quem quiser me seguir, tome a sua cruz, o seu fardo, o seu madeiro, o seu jugo e siga-me. Ou seja, nós precisamos entender que existe uma lei que é imutável para todos nós. As leis humanas, muitas vezes, podem ser injustas, podem não ser as melhores, podem não ser as mais adequadas e criar injustiças aqui na Terra, mas as leis divinas são perfeitas. Não há nada que nos aconteça que seja injusto. Então, quando a gente está sofrendo, nós precisamos ter também essa compreensão de que o sofrimento para nós ainda é uma benção. Quantos de nós aqui, quando sofre, olha para o sofrimento como uma benção? quantos de nós aqui, que se tiver na pobreza, na falta de recursos, na doença, no sofrimento com alguma pessoa, agradece a Deus a oportunidade do sofrimento? Essa que é a reflexão de Jesus. Nós precisamos entender que a lei divina é o jugo, mas esse jugo se torna leve, se torna suave, quando nós entendemos que através da prática do amor e da caridade que nós vamos nos redimir dos nossos erros. Porque nós que acreditamos na doutrina espírita, na reencarnação, precisamos vivenciar a ideia da reencarnação. se hoje eu estou numa condição de pobreza, se hoje eu estou numa condição de marginalidade, se hoje eu estou numa condição difícil de vida, pode ser que eu já tive uma condição boa e não soube aproveitar. Pode ser que eu escolhi essa prova para viver e aprender a ser mais humilde, a ser mais simples. Aqueles que estão no poder, na riqueza, provavelmente, já estiveram e estarão também na pobreza. Quem hoje nasceu num corpo feminino de mulher, amanhã, daqui a alguns séculos, pode habitar um corpo masculino e vice-versa. Quem nasceu branco, amanhã pode nascer negro. Quem nasceu deficiente, com algum problema mental, amanhã, ou em outras vidas, já viveu com o corpo físico perfeito. Então, nós vamos entender que, se Deus é justo e misericordioso, a sua justiça é perfeita. Não existe engano, não existe erro nas determinações divinas. o seu domínio sobre nós, ele acontece de forma a nos permitir a oportunidade de rever os nossos equívocos. Então, se a gente aprende que Jesus é humilde de coração, que ele é manso, que ele é pacífico, como ele completa na segunda parte do versículo, tomai sobre vós o meu jugo, a minha lei, o meu domínio, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Olha que beleza, todos nós, nesse momento difícil, porque passa a terra, estamos nos sentindo cansados, oprimidos, muitas vezes a gente fala assim, oh meu Deus, será que as coisas não vão melhorar? Será que a terra não vai mudar? Jesus prometeu a confiança, o otimismo, Jesus era a manifestação mais sublime do otimismo, da alegria, da paz aqui na terra, mas ele mesmo, reconhecendo as nossas dores, ele falou assim, meu irmão, minha irmã, quando tiver difícil, me procura, eu vou te ajudar, faça a tua parte, eu te ajudarei. Então é importante a gente vir a casa espírita, buscar aqui aquilo que nós precisamos materialmente, o alimento, a roupa, o calçado, o passe, a água flutificada, o evangelho, mas, em primeiro lugar, a gente precisa se dirigir a Jesus, acreditar que ele é capaz realmente de aliviar as nossas dores, porque ele é simples, ele é humilde, e aí nós lembramos também das bem-aventuranças, é interessante porque quando a gente pega o evangelho segundo o espiritismo, o capítulo que antecede esse capítulo 6, que fala do Cristo consolador, que é um capítulo pequenininho, e tem lá algumas passagens que nos parecem ser dadas pelo próprio Cristo, antes desse capítulo, é o capítulo do bem-aventurados, os aflitos, e quando a gente pega as bem-aventuranças, nós vamos entender que o primeiro bem-aventurado é aquele que é humilde, os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus, então a primeira condição para a gente conseguir obter essa graça, obter essa elevação espiritual, e ter condições de morar em esferas mais elevadas, sofrer menos, ter uma vida de mais alegria e mais paz, é na verdade a humildade, precisamos trabalhar a humildade em nossas vidas, precisamos ser mais simples, a pessoa às vezes faz um PHD, um pós-doutorado em medicina, em engenharia, se acha que está com todo conhecimento, ou mesmo ler grande parte da doutrina espírita, das obras de Kardec, das obras de Chico, e acha que por isso já atingiu um nível espiritual melhor, muitas vezes não, é conhecimento intelectual, não significa transformação moral, nós estamos num momento em que nós estamos precisando mais de amor do que de dinheiro, nós estamos precisando mais de acolhimento, de humildade, do que de pão, é isso? Então, as bem-aventuranças, elas são o caminho de redenção espiritual para as nossas vidas, numa proposta milenar, quando a gente já atingir a mansuetude, a doçura, a pacificação das nossas relações humanas, nós estaremos aptos a dar voos mais altos na nossa evolução, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, naquela época a ideia de herdar a terra, era a terra prometida para os judeus, como eu disse o evangelho atemporal para nós hoje, qual que é a terra que nós vamos herdar? O mundo que todos nós sonhamos o mundo onde não vai ter ladrão, não vai ter corrupção, nós não teremos doenças físicas, onde o bem vai prevalecer sobre o mal, para que a gente atinja esse mundo bem-aventurado de regeneração que todos nós almejamos, é preciso adquirir mansuetude, é preciso adquirir benevolência, indulgência, perdão, é preciso começar a trabalhar a pacificação dentro de nós, então você imagina num mundo regenerado, que você está no trânsito, a pessoa te fecha, você abre a janela e fala, acontece meu irmão, vai com Deus, você não xinga, você não esbraveja, e aí fica essa questão, quantos de nós aqui já adquiriu a mansuetude, a docilidade, já viu quando a gente fica nervoso, como que a gente faz, lembra daquele desenho do cachorro rabugento, que ele ficava assim, é assim que a gente faz, não é? se a gente se olhasse no espelho, nós íamos perceber que as nossas expressões faciais, nossa boca, nossos olhos, nossas sobrancelhas, se parecem muito com os animais, quando eles ficam bravos, imagina um leão atacando, de imediato ele abre a boca e grita, e sai correndo, não é assim que a gente faz? a gente grita, esbraveja, mostra as nossas garras, sabe por que disso? Porque nós, o espírito que hoje nos habita, princípio inteligente, já evoluiu dos animais, nós já habitamos corpos animais, e isso está cristalizado no nosso psiquismo, na nossa forma de ser, há bilhões de anos atrás, nós viemos evoluindo do mineral, do vegetal, do animal, e estamos no ominal, então, são resquícios das nossas eras primevas, lá no reino animal, que nós precisamos abandonar, são os nossos instintos, é aquela agressividade ainda arraigada ao nosso perespírito, que nos faz muitas vezes, por orgulho, por vaidade, achar que nós somos melhores que o outro, que nós temos o direito de desrespeitar o outro, de jogar um palavrão no outro, de pensar mal em relação ao outro, então, tudo isso, Jesus vai dizer para nós, que se a gente ainda está nesse estágio, de precisar muitas vezes do sofrimento, da dor, vamos procurá-lo, ele é capaz de nos consolar, através do seu evangelho, o seu julgo então, é o evangelho de Jesus, se a gente seguir o evangelho, se a gente aprender a segurar um pouquinho mais esses nossos instintos animais, se a gente aprender a nos silenciarmos mais, a gente vai conseguir dar os passos primeiros com humildade para atingir as culminâncias das bem-aventuranças que já vão ser lá os pacificadores, os que além de amar a paz, de serem mansos e pacíficos, eles agem em favor da paz, certa vez, Gandhi, que era uma pessoa que muito falava sobre a paz, e ditava para nós como regra a não violência, se alguém te agride, não reaja, não abaixa o seu nível, ao nível daquela pessoa, no Evangelho fala, se alguém entrar na sua casa, aliás, no livro do Espírito, para te matar, é melhor você morrer do que matar, é melhor ser ofendido do que ofender, então Gandhi, pregando a não violência, querendo tirar a Índia do jugo dos ingleses, do domínio dos ingleses, vinha caminhando pela rua um soldado UV, se aproxima e dá-lhe um soco no rosto, Gandhi cai no chão, se levanta, limpa, e o soldado vem novamente, desfere um outro soco na cara dele, ele cai no chão de novo, aí ele se levanta, já meio sangrando, começa a se limpar, e nisso a população já se aglomera para revidar contra o soldado, e Gandhi diz, por favor, não revidem, não revidem, ele pregava isso, a não violência, aí as pessoas ficam quietas, o soldado começa a rir, fala assim, Gandhi, me conta aqui, quem te ensinou a ser um covarde? Aí Gandhi olha nos olhos do soldado e diz, e diz, este homem que você carrega de pendurado no crucifixo no seu pescoço, Jesus, Jesus ensinou Gandhi a ser humilde, a ser pacífico, o soldado na mesma hora olha para o crucifixo e começa a chorar, começa a chorar porque abriu a consciência, percebeu o mal que ele estava fazendo a um senhor de idade já indefeso por motivo algum, então, quando a gente começa a entender que através do nosso amor, da nossa caridade, da nossa prática no evangelho que nós vamos nos redimir das nossas dores, dos nossos sofrimentos, a gente começa a perceber que vale a pena investir em ser uma pessoa melhor e quando tiver muito difícil, quando a situação tiver muito complicada, recorre a Jesus, peça para ele em primeiro lugar, porque ele é capaz de dispensar a todos nós aquilo que nós desejamos. Uma outra coisa, uma questão que é dita aqui, é o descanso para as nossas almas. Quando ele fala, se vocês me buscarem e entenderem que eu sou simples, que eu sou humilde, que eu estou apto a receber todos vocês, que eu não tenho nenhuma objeção, que eu estarei convosco até o fim dos séculos, como ele diz para os apóstolos, ele fala, vós encontrareis descanso para as vossas almas. Aí tem gente que fala assim, eu vou descansar o dia que eu morrer, né? Aí eu vou descansar, não é isso? Gente, quando a gente morre, aí é que a gente não vai descansar mesmo, sabe por quê? Porque lá no mundo espiritual, o espírito não precisa dormir, já pensou? Dorme só de vez em quando, quando está com muita baixa energia, aí tem que dar uma descansadinha, fora isso, nós vamos continuar trabalhando, nós vamos continuar exercendo as nossas atividades, esse descanso a que se refere Jesus, é o descanso das provas e das expiações, estaremos livres de termos que ser, passar pelo sofrimento e pela dor para aprender, já poderemos entender que nós não precisamos mais da dor, nós não precisamos mais do sofrimento, da doença, da pobreza, da dificuldade financeira, nós não vamos precisar mais estar no mundo de provas e expiações, e é exatamente isso que está acontecendo agora na terra, nós estamos passando por um outro mundo, um mundo de regeneração, e quantos de nós estamos realmente nos regenerando, será que eu estou vindo à casa de Glacos só para receber? Será que eu tenho vindo aqui pensando só naquilo que eu preciso? Ou será que eu já chego aqui e sou capaz de doar alguma coisa? Todos nós aqui somos capazes de doar alguma coisa, o que que nós temos doado? Ah, mas eu não tenho dinheiro, não posso doar, mas e o seu pensamento? E a sua vibração positiva? Quando a gente escuta uma música maravilhosa que eleva os nossos espíritos, como foi cantado aqui, agora há pouco sobre Maria, porque tem muita gente que acha que sofrer, que chorar, não é bom, que nós não deveríamos chorar, tem gente que acha que quem está sofrendo, chorando, é fraco, que a pessoa devia estar o tempo todo feliz, otimista, mas não é assim, nós precisamos de abraço, nós precisamos de carinho, nós precisamos de atenção, então muitas vezes a pessoa está precisando muito mais de um abraço, de uma conversa, do que de uma cesta básica, do que é de uma roupa, e todos nós somos capazes de dar isso para alguém, não é? Então, essa incapacidade, muitas vezes, que nós temos de acolher a dor do outro, é porque nós ainda também não acolhemos as nossas próprias dores, necessidades, nosso espírito, muitas vezes, quer colocar um véu sobre as nossas próprias necessidades, quando a gente fala amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, como a ti mesmo, se a gente fizer o caminho contrário, a gente precisa primeiro amar a nós mesmos, se eu estou triste, se eu estou sofrendo, se estou precisando chorar, chore, se eu estou precisando aliviar minhas dores, procurar ajuda, faça isso, seja humilde, busque reverter aquilo que te faz sofrer em redenção para sua vida, agora, existem choros e choros, se eu estou chorando por desespero de uma situação com a qual eu não consigo lidar com ela, e depois eu alivio minha dor chorando e continuo na luta, esse é um choro redentor, agora, se é aquele choro que só lamenta, que não muda de vida, que não se transforma, aí pode ser um veneno mortal, por que? Porque pode se transformar em doença física e depois pode te levar inclusive ao desencarne ou pelo menos a mal, então, como temos chorado? Como temos sofrido? Lá no capítulo Bem Aventurados Aflitos, tem um item que fala assim, bem e mal sofrer, será que a gente está sabendo sofrer? Ou será que a gente está dizendo assim, ah Deus esqueceu de mim, ah eu sou um coitadinho, ah eu não mereço, ou será que a gente está olhando por nossas dores e dizendo, oh meu pai, me perdoa pelos erros que eu cometi, me perdoa pelas ações equivocadas que eu tive contra meus irmãos, mas eu pretendo melhorar, me ajuda, me ajuda a ser mais manso, me me ajuda a ser mais paciente com os meus familiares e aí nós estaremos aceitando o julgo de Jesus nós estaremos sabendo sofrer porque existe formas e formas de sofrer se a gente puder dividir em duas existe aquele que sofre revoltado reclamando lançando impropérios à divindade e existe aquele que sofre resignado obediente que sabe que o caminho assim é mais rápido que o caminho assim é mais fácil as nossas próprias leis humanas já utilizam disso aquele preso que cometeu um crime mas que tem bom comportamento ele merece ser libertado mais rápido nós presos entre aspas no corpo físico aqui na terra neste momento se tivermos um bom comportamento teremos uma libertação espiritual mais rápida um bom comportamento é o que? é tentar seguir o evangelho de Jesus é praticar o amor e a caridade nas nossas vidas constantemente isso a gente vem aqui ao centro espírita e escuta isso fica parecendo que é simples ah é só amar é só ser caridoso é simples relativamente sim por que? porque basta boa vontade olha que beleza Deus nos deu boa vontade é o motor que move o espírito se nós estamos empenhados em fazer essa mudança ela vai demorar muitas vezes porque ela é vagarosa abandonar esse animal que ainda habita em nós não é fácil mas se a gente está com Jesus no coração se a gente está preocupado realmente em viver em mundos melhores em vir numa condição melhor na próxima encarnação a gente precisa começar a fazer esse trabalho então a gente agradece a oportunidade e queremos mais uma vez frisar a importância de que o evangelho é a rota para nossas vidas não existe outra não existe nada que vai melhorar as nossas dores os nossos sofrimentos que não seja o evangelho e se daqui 10 mil anos a gente tiver o direito de morar em outro planeta num planeta regenerado num planeta melhor num planeta quem sabe até ditoso mundos felizes o evangelho continuará sendo o código moral das nossas vidas eterno é imutável não vai se transformar então que Jesus continue nos abençoando nos orientando nos iluminando para que nós sejamos bem-aventurados nas nossas dores para que nós sejamos aqueles que sofrem mas que sofrem resignados obedientes e mais do que isso sabendo que tudo é passageiro que nenhuma dor é eterna a felicidade o amor a bondade a verdade sim essas são eternas a dor o sofrimento vai passar fica tranquilo em breve estaremos numa condição muito melhor com Jesus nos nossos corações pensamentos e ações Jesus nos abençoe hoje e sempre muito obrigado a gente